Eu queria... Quem é que está falando aí? É no grito que se fala aqui. Fale, fale, fale. Não, é porque quem é disciplinado aqui não merece uma palavra. Presidente, um fato que eu queria fazer o registro. Todos lembram que em 2011, em Nove Pichuna, no Pará, foram assassinados Maria do Espírito Santo e José Cláudio Ribeiro. Os mandantes do crime até hoje estão em liberdade. Comandando novos atos de violência, inclusive novos assassinatos. Um pistoleiro preso, há dois dias atrás, saiu pela porta da frente com a conivência do diretor, que foi exonerado corretamente. Mas eu faço registro deste fato, porque houve repercussão mundial do assassinato desses dois extrativistas, dois ambientalistas, duas lideranças importantes no meu estado, que é um dos recordistas em crime no campo. É um absurdo que o estado não garanta a prisão de assassinos bárbaros como este, que foi condenado a 42 anos de prisão. Muito obrigado. Fala, Silvio.